E aí, povo querido, tudo bem com vocês? Tô passando por aqui rapidinho pra te perguntar. Você já conhece, já ouviu falar do Gloricast? É, o Gloricast é o podcast do Glorify, o seu aplicativo devocional. Lá no YouTube tem o canal do Glorify, onde estão sendo disponibilizadas várias entrevistas com todos os embaixadores do Glorify no Brasil. E tem sido, gente, conversas edificantes, um bate-papo onde histórias são compartilhadas, testemunhos, experiências. Então, confere lá o Gloricast, eu já gravei a minha participação e foi tão precioso. Vários ministros de Deus compartilhando a vida, compartilhando testemunhos pra edificar, pra encorajar você na sua jornada. Vai lá no canal do YouTube e confere. Falar nisso, vou falar de edificação. Você já baixou o seu aplicativo Glorify? Não? Então corre lá, porque o Glorify é o seu aplicativo que pode facilitar e transformar o seu relacionamento com Deus.